Socorro! A Amanda me capturou! E agora ela quer me levar para a invenção do Wooly! Onde ele disse que ela vai ficar mais forte, mas na verdade ela irá trocar de corpo comigo! E tudo isso é plano do Wooly! Olha isso aí! Pronto, terminei minha invenção! A Amanda vai cair direitinho, só falta ela chegar! Wooly! Me solta! Eu te trouxe porque você está vestido de cientista e eu quero que você faça um experimento comigo! Isso daqui é cosplay, não tem nada a ver com isso não! Tô nem aí! Você é um cientista agora! Ah, não, não, não quero assim! Amanda, o que se você não pede para ele te deixar mais forte? Isso aí! Perfeito! Eu quero ficar mais forte! É, 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 mais forte! É, 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 mais forte? Tá, então, pelo visto eu vou ter que fazer uma função de força... É, vai precisar do, do, do speed, é, do speed! Do speed? Aham, é, pra, pra botar ele aqui e botar força pra você! Isso aí, Amanda, eu acho que ele deve estar descansando na casa dele! Vamos lá pegar ele! Então, perfeito! Vamos lá pegar ele! Quem é que tá tocando a campainha a essa hora da noite? Alô, quem é que... Ah, Amanda? Olá, speed! Ah, peraí! Amanda, peraí, pra eu tirar o meu irmão! Ei, ei, ei! O que vai ver, speedzinho? O que? Socorro! Olhe! Alguém me salva! O que? Jack? O que você tá fazendo aqui? Ah, essa maluca também me trouxe aqui! O que? É mentira! O Jack, ele é um cientista e fez essa máquina pra deixar a Amanda mais forte! Aí foi o Jack que fez, não foi eu não! Ah, tudo bem, me... Nota a mente! Ah, me coloca no chão, Amanda! Não é pra fugir, ouviu? Tá, tá, tá bom! Mas o que é que eu tenho a ver com uma máquina pra deixar a Amanda mais forte? Bem, a Amanda vai ficar mais forte desse jeito! O dia que vai apertar o botão, ele vai passar toda a sua força pra Amanda, entendeu? Ah, entendi! Ué, mas não seria mais fácil você pegar uma poção de... Não, não, esse é o único jeito, é o único jeito eficaz de se fazer e é o único jeito que com certeza vai funcionar, não é, doutor Jack? É... É quem ele falou que é? É, hein? É, não é, não é, Jack? Na verdade, poderia até... É isso aí, viu, Speed? Ah, tem algo de errado aqui, hein? Algo de errado? Ah, quer saber? Ah, mano, o Speed já tá fazendo a fala do abobrinho, não usa botão na máquina logo, acho que ele quer eu fugir! Tá bom! Pera aí! Eu sou inocente, eu sou inocente! Bratinho! O quê? Pera aí, essa máquina... Mas eu sou um cara muito fraco, não vai funcionar! Pois é, né? No máximo ela vai pegar um porcento de força porque você é fracinho! Aperta o botão, Jack! Vai logo! Eu tô bem, né? Vamos ver o que é que eu ganho, hein? Vai, vai, vai! Em três, dois, um... Já! Ah! Ah! Ué! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, tá tudo normal! Ah! Pera aí! Deixa eu brincar o seu Speed! Ah! Deixa eu ficar pra fora! Ah! Speed? Pera aí, Amanda! Amanda? Pera aí! Como assim, Amanda? Ah, por que eu tô me vendo? Pera aí! Por que que eu estou me vendo? Pera aí! Pera aí, pera aí! Ah! O quê? Eu tô feia! Pera aí! Eu não sou feia, não! Eu sou muito bonito, tá? Olha pra sua cara! Olha aqui! Pera aí! E eu me trouxe uma ilha amada! Ai, cara! Olha só! O que que aconteceu? É! Eu acho que... Pera aí! Mas essa aqui... Ó, Jack! Essa aqui era pra ser uma invenção de deixar a Amanda mais forte! Mas eu não fiz nada disso! Que que eu tô mais forte? Ah! Você não fez nada disso! Você que apertou o botão! Mas eu não fiz essa máquina! Não fez? Esse foi um plano meu pra deixar a Amanda mais fraca! Eu tô cansado de apanhar pra ela! E eu pensei... Quem sabe eu não posso fazer uma máquina de enfraquecer a Amanda! E tudo que eu preciso é só o humano mais fraco do mundo! O quê? Mas pera aí! Olha! Pera aí! E você fez? Se você precisava do humano mais fraco do mundo, então por que que você me escolheu? Ué! Porque você é o humano mais fraco do mundo! Mais feio do mundo! Olha só! Eu sou o humano mais forte, bonito e cheiroso do mundo! Cheiroso? Não é não! É a Amanda agora! Eu tenho que ser de T6, Pede! O que? A Amanda vai me dar um supapo se você é forte, não é? É... Eu vou mesmo! Vem cá, olha! O quê? Ai, tá fazendo cosquinha! Para da Amanda! Você não consegue bater no ovelha, cara! Bem, não, é a Amanda ali! Ela não consegue bater no Huli! Com seu corpo! Por que que eu não consigo te bater? Porque você tá no corpo do humano mais fraco do mundo! Ah! 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 Tá bom, mas de qualquer maneira, o Huli pode transformar a gente de volta no humano agora! Não, não, não! Agora! A partir de hoje, a Amanda vai estar presa para todo o sempre! Adeus, hein! O que? Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tá chegando nada! Ai! Eles sumiram! Ei! Cadê o Huli? Cadê a Amanda? Ou pra onde que eles foram, Jack? Eu sei lá, eu não vi! Ai, cara! Eu não acredito! Ele deve ter pegou a Amanda! Hum! Será que ele vai deixar ela preso pro resto da vida? Eu acho que sim, considerando que é o seu corpo fraquinho! Ah! O que? Ah! E ainda mais nessa! Tá bom! Nós precisamos achar o Huli e recuperar o meu corpo! Ou melhor, achar a Amanda no meu corpo! Tá, mas pra onde a gente começa? Ih, eu não faço a mínima ideia! A Vila Joaquina é enorme! Tá bom! Então, Jack, vamos fazer assim! Você vai lá pros lados da fundação SCP, eu vou pros lados da plantação, ok? Ok! A gente se encontra aqui depois, beleza? Tá bom, tá bom! Vai lá! Tchau! Tá bom, valeu! Me tira daquele olho agora! Não, 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 Amanda! Nunca mais vou te tirar daí! Você sabe por quê? Porque eu nunca fiz nada de mal pra você! Não, você sempre me fez mal! Entendeu? Desde o primeiro momento que eu te conheci, você me fez muito mal! E a partir de hoje, você vai ficar preso aí para todos sempre! Não! Hã? Eu escutei alguma coisa? Será que o Jack conseguiu achar Amanda e o Uli? Ai, com toda certeza! Deixa eu ir até lá! Ai, Jack! Jack! Ei! Jack! Steve! Não dá pra te acusumbar com você assim! O quê? Ai, Jack! Olha só! Você conseguiu achar a Amanda e o Uli? Não! Eu dei pela CP inteira e não encontrei nada! Ai, é sério, cara! Ai! Eu e você já... Mas, peraí! Eu acabei escutando um barulho vindo daqui da Fundação SCP! É, um grito esganiçado, parece até o seu! Ah, o quê? Não! Na verdade, parecia ser a voz da Amanda! Ô, Jack! Hã? Não olha! Mas parece que o Uli, lá em cima da torre, ele está nos vendo! O quê? Ó! Eu acho que ele... Eu acho que ele levou a Amanda lá pra cima daquela torre! Eu tô vendo ela pular! Ai! Bem ali em cima! Ali, ó! Ah! Eu acho que eu tô vendo! É! Beleza! Beleza! Olha, já sei! Ô, Jack! Vamos sair! Vamos esperar o Uli sair! E aí nós pegamos ele saindo! E aí nós pega e salva a Amanda! Beleza? É, pode ser! Tá bom! Se esconde aqui! Se esconde aqui! Se esconde aqui! Beleza! Ih, tá vindo! Ai, 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 ai! Prontinho! Amanda agora vai ficar presa para sempre! Ih, cara! Ai, beleza! O Uli pinte o pé! Beleza, Jack! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vai! Ai, beleza! Ainda bem! Olha, ainda bem que o Uli, ele é muito ruim de esconderijo, né? Aham! Colocou agora mais um pouco! Socorro! Que me tirando aqui! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Speed! Gente, me tirando daqui agora! Ah, é! Eu sou o Speed, tá, Jack? Ah, tá! É confuso! Ai, tá bom! Ai, como que nós podemos te tirar daí? Eu não tenho nada! Hum, usa essa força! Ah, aqui, ó! Aqui é a minha força, aqui! Eu não tenho nada! Jack, você consegue? Não, eu não tenho força, eu só tenho uma picareta! Ah, então usa a picareta, né? Ah, é, né? Tá! Isso, 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 isso! Ai, não, obrigada! Nossa, vocês são feios juntos! O quê? Olha só! Eu sou muito mais bonito, tá? Não, você é horrível! O quê? Boa coisa feia! Ah, tá! De qualquer maneira! Olha, nós temos que tentar nos apressar e trocar o nosso copo imediatamente antes que o Uli volte, galera! Sim! Tá bom, então me siga! Vamos voltar pra máquina! Vamos lá! Tá, talvez eu consiga configurar pra voltar! Beleza, galera! Já estamos quase chegando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah! Tá, vamos, vamos! Pera aí! Que barulho era esse aqui? Pera aí! Ah, o Uli! Ai, não! Speed check! O que vocês estão fazendo aqui com a nota? Ah, o quê? Ah, ciência? É, com toda a certeza! Uli, nós vamos voltar ao normal! E não é você que vai nos deter! Vocês me desculpem, mas vocês vão ter que passar por cima de mim! O quê? Ah, e agora? Vem! 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 Ah, Amanda! Vem! O quê? Não consigo! Eu vou ser fraca! Relaxa! Você pode estar fraca, mas eu, sim, vou estar muito forte! Agora, Uli, você vai se ver comigo! Ah, Speed botou o normal! É, Speed! Speed! Não, 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 Speed! E, Uli, você vai se ver comigo! Que é isso! Só que eu! Pega ele! Pega ele! Poderinho nada! Eu vou acabar com a sua raça, Uli! Não tem pra onde você fugir! Ah, agora você vai ficar atordoado! Eu tô atordoado! Vou dar um topo aí mesmo! Vai! Deu certo! Beleza! Galera, eu acho que ele ficou atordoado! Rápido! Entra na máquina! Você é você! Ok, ok, ok! Tudo bem, tudo bem! Fecha a porta! Vou programar aqui! Ok, Jack! Tá tudo certo! Três, dois, um, vai! Ah, deu! Errado! Errado! Já sei o que falou isso aí! Errado! Errado! Amanda, eu tô agora! Antes que ele véssica se troca de corpo! Peraí, sou eu! Eu sou Speed, cara! O quê? É? Eu sou a Amanda! O quê? Quer dizer que você voltou ao normal, Amanda? Eu voltei, Wulizinho! Ai, essa não pessoal, me ajuda, por favor, Jack! Agora que você tá contigo! A culpa foi toda do Jack, o Jack que deu experiência! Já é? Eu sei disso mesmo! Vem cá, Wulizinho, você vai levar umas boas palmadas, vem cá! Pessoal, por favor, me ajuda! Ah! Bom, eu acho que dessa vez não tem como nós ajudarmos o Wulizinho, Jack!